O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai mudar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava já esparca, beira toda a folha, toda a grão Xalá, exalá, não importa o que eu puder Sempre tem um vulcão e o poder Xalá, exalá, me pronta o meu coração Sente emoção e tem amor verdade Xalá, exalá, não pense em nada Só escuta sonho dentro do coração Xalá, exalá, não importa o que eu puder Tudo vai dar melhor Xalá, exalá, 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 exalá Legenda Adriana Zanotto